Você consegue adivinhar os jogos apenas pela logo? Para cada resposta correta, você ganha 1 ponto. Ao final do vídeo, diga nos comentários quantos você acertou. Agora vamos lá! Fortnite Clash of Clones Poe Antes de revelar a resposta, deixe o seu like no vídeo e se inscreva aqui no Geek Quiz para receber mais vídeos como esse. GTA V PK-XD Brow Stars Angry Birds Subway Surfers Roblox Roblox Pac-Man Minecraf Free Fire Free Fire Free Fire Rocket League Sonic PUBG Mario Kart Petrus Petrus Among Us Uno Zombie Tsunami Pokemon Go Perguntados Stumble Guys 8 Ball Pulls Street Fighter Flash Royale Crash Bandicoot PlayStation Plants vs Zombies Metal Tsun Metal Tsun Nintendo Switch Nintendo Switch Tsunami E aí, quantas você acertou? Comenta aí! E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri